Vamos celebrar! Vamos celebrar! Vamos celebrar! Vamos celebrar! Celebridade de Jesus Nesse lugar vai se alegrar! Vamos celebrar! Vamos celebrar! Celebridade de Jesus Nesse lugar vai se alegrar! Vamos celebrar! Vamos celebrar! Celebridade de Jesus Nesse lugar vai se alegrar! Aleluia! Vamos celebrar! Celebridade de Jesus Nesse lugar vai se alegrar! Tira a perda do caminho Tira sim, você não está sozinho Tira a pedra do caminho Tira sim, você não está sozinho Eu vou chegando de mansinho Pra fazer meu pagodinho Toca o meu pandeiro e minha marcação O choro do cavaquinho misturado com violão Por isso é que eu louvo com minhas mãos Levanta, sua mãozinha esquerda sim A direita agora Levanta, a direita, sacode assim Mãozinha esquerda, mãozinha direita Jogando as mãozinhas pra lá e pra cá Convida a galera para celebrar Mãozinha esquerda, mãozinha direita Jogando as mãozinhas pra lá e pra cá Convida a galera para celebrar Vamos celebrar, vamos celebrar A celebridade de Jesus nesse lugar pra celebrar Vamos celebrar, vamos celebrar A celebridade de Jesus nesse lugar pra celebrar Tira a pedra do caminho Tira sim, você não está sozinho Jesus está aqui Tira a pedra do caminho Tira sim, você não está sozinho Jesus está aqui Eu vou chegando de mansinho Pra fazer meu pagodinho Toca o meu pandeiro e minha marcação O choro do cavaquinho misturado com violão Por isso é que eu levo com minhas mãos Levanta a mãozinha esquerda Que coisa linda Pergunta à direita, sacode assim Mãozinha esquerda, mãozinha direita Jogando as mãozinhas pra lá e pra cá Convida a galera para celebrar Mãozinha esquerda, mãozinha direita Jogando as mãozinha pra lá e pra cá Convida a galera para celebrar Vamos celebrar, vamos celebrar A celebridade de Jesus nesse lugar pra celebrar Vamos celebrar, vamos celebrar A celebridade de Jesus nesse lugar pra celebrar Se você está triste não fica assim não A palavra do Senhor vai entrar no seu coração Se você deixar, Jesus vai falar No seu coração Jesus vai embora Dê um gole a Deus, começa a se alegrar Pegue sua Bíblia e vamos celebrar Dê um gole a Deus, começa a se alegrar Pegue sua Bíblia e vamos celebrar Que coisa linda, não é gente?